Música Quem vai falar sobre isso agora é a Nádia Pesce da Silveira, que é diretora da FAPERS. Muito bom dia, diretora. Muito bom dia. Então, quem foram os vencedores? Nós temos 13 premiações, são diferentes modalidades. Temos o prêmio pesquisador destaque para áreas clássicas como artes e letras, ciências humanas e sociais, dentre outras. E também temos premiações em diversas modalidades, conjuntamente com o sistema FIERG, sistema SEBRAE e Junior Achievement, que consistem em premiar estudantes de graduação de escolas técnicas de terceiro grau, ensino médio, tecnólogos e, inclusive, alunos do ensino fundamental. São premiações que estimulam a participação dos diversos segmentos da sociedade em pesquisas científicas. Esses prêmios são em dinheiro? A maioria dos prêmios são na forma de um troféu reconhecimento. Em alguns casos, as organizações apoiadoras dão um prêmio na forma de uma viagem ou de um equipamento eletrônico. E o objetivo desse prêmio qual é? O objetivo é reconhecer a pesquisa científica em suas diversas modalidades, mas também aproximar a comunidade de pesquisadores com a sociedade, popularizando o tema ciência, pesquisa científica. Desta forma, há um envolvimento de diferentes setores da sociedade. E há quantos anos existe esse prêmio já? O prêmio, originalmente, chamava-se Prêmio Fapergues. Ele deixou de existir em 2007 e nós retomamos em 2011, então, com a denominação Prêmio Pesquisador Gaúcho, em homenagem ao nosso Estado. E quando é que está prevista a próxima edição? Bom, nós temos hoje à noite, não é, um grande evento na sede da Amriggs, às 20 horas, para os premiados e convidados. E, com certeza, nós teremos edições anuais. Estamos tendo desde 2011, então, para 2014, vamos comemorar os 50 anos da Fapergues com mais uma edição do Prêmio Pesquisador Gaúcho. Então, hoje à noite será a entrega dos prêmios, isso dessa edição? Sim, hoje à noite teremos a cerimônia de entrega com a participação da imprensa. Enfim, é uma cerimônia bastante bonita, você está convidado também a participar. Muito obrigado. Então, e também na noite de hoje, também vai ser revelado quando começam, então, as inscrições para o próximo prêmio, o prêmio de 2014? Sim, nós temos sempre essa previsão, essa expectativa de mantermos o prêmio ativo e, portanto, vamos manter, então, as modalidades, vamos anunciar as modalidades do próximo ano. E as pessoas interessadas, assim, em saber um pouco mais sobre o que é esse prêmio, se ela pode se candidatar e com que tipo de trabalho, deve fazer o quê? É, pode procurar, né? Nós temos um hot site, Prêmio Pesquisador Gaúcho, e todas as informações estão ali contidas. Nós temos também as edições anteriores, elencados estão todos ali, os premiados das outras edições, não é? E, para nós, é uma grande honra poder veicular todo esse resultado da pesquisa científica, reconhecendo o trabalho dos pesquisadores, desde o mirim, né? Do menor, do mais jovem, até os pesquisadores mais velhos, sêniors, que já têm uma grande carreira científica por trás. Esse é um prêmio que visa estimular, na verdade, a pesquisa científica aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente, estimular e reconhecer, por um lado, todos aqueles que trabalham há muito tempo com a pesquisa científica, mas estimular a juventude. Esse ano nós tivemos um grande número de jovens participantes inscritos nas modalidades, né? Das categorias de jovens pesquisadores. E nos entusiasmou muito, porque o maior número de inscrições veio exatamente do ensino médio e graduandos de universidade, com trabalhos fantásticos, que dificultam, inclusive, a escolha de um único premiado. Então, nós queremos, com isso, popularizar o tema, né? Então, a participação no programa com vocês, para nós, é de muita importância.